Morena Cora Cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer dessa coisa você irá Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntos escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo passar Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Foi morena cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lâmpada me faz delirar Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo roçar Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Oi morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada, é Dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando dá De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo rosa Dançando lambada, é Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Danço' rato Dançando lambada Danço' rato Danço' rato